E aí galera, beleza? Estou aqui para avisar vocês que já tem vídeo novo no canal. Após a vinheta, não esqueça, vídeo novo no canal. E também, dar um pequeno recado aí a vocês, que se você ainda está assistindo o meu canal, se você está assistindo agora, está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, essa é a oportunidade. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e dar aquele comentário, ok? E para você que já é inscrito, não deixe de marcar o sininho e aguardar novos vídeos que está sempre comunicando o YouTube para poder você assistir. Assim que o vídeo for baixado, lançado, você assistir de primeira mão, ok? Então, não esqueça, após a vinheta, vídeo novo no canal, onde a gente vai tratar sobre o carrinho de rádio controle que está chegando as peças, para começar a voltar para funcionar. Hoje chegou as baterias recarregáveis e já está funcionando os servos. Já mostrei a você que foi limpo os reservatórios de combustível. Há vídeos, tem vídeos atrás de um canal que mostra sobre isso. Então, não perca, imperdível, vídeo novo no canal, ok galera? Conto com todos vocês. Beleza galerinha? E aí, como vocês podem ver aqui, estamos aqui com mais um projeto aqui do canal que é esse carrinho aqui de rádio controle e acabou de chegar as pilhas recarregáveis que elas vão aqui, pessoal. Aqui, ó. São oito pilhas aqui no controle de servo e aqui, nessa região do carrinho aqui, ó ele pega mais quatro pilhas aqui que é para controlar o servo, né? Aqui já estão as quatro pilhas. Então, ao ligar aqui o comando e ao ligar aqui o controle o servo, tá vendo? Já começa a funcionar, ó. Aqui acelera e aqui freia. E aqui, ó é o volante. Servo de volante lá, tá vendo? Então, tá aqui o controle em plena operação, ó. Acelera aqui, ó. Para trás, acelera. E pra frente ele faz o freio. E aqui, senhores, aqui, ó é o volante. Tá vendo aqui o volante? Ó. Vamos ver aqui simultaneamente. Então, já chegou o maquinário, né? Chegou as pilhas. Agora, tá faltando chegar o combustível que vai aqui, ó. Já foi limpo esse tanque completo que tava bem sujo. Tem vídeo no canal aí mostrando a limpeza desse tanque. Então, falta chegar agora o nitrometano que é o combustível. Pra quem a gente encaixa aqui, bota combustível depois vem aqui a vela, né? O aquecedor de vela que usa também uma pilha dessa que já tem ali. Então, bota o aquecedor de vela aqui. Bota o aquecedor de vela aqui. Aciona o mecanismo, né? Aciona o aquecedor e da partida do motor aqui nessa ó nesse sistema aqui de partida, né? A corda, né? Então, pessoal daqui mais uns dias chega aqui o combustível pra gente começar aqui a dar umas voltas com esse carrinho de rádio controle. Beleza? E aqui está quem quem a nossa esredonda aí, ó. Nossa GSX 750 mais uma vez aqui, pessoal aqui, ó. 750 que tem vários vídeos no canal dela aí falando sobre ela mostrando o que foi feito em termos de troca de peça de suspensão dianteira já tentou que deu vazamento mostrando também a troca do motor de partida que deu defeito bateria também que foi trocada e algumas outras coisinhas regulais também dessa válvula de escapamento entendeu? Que foi mostrado também no canal então tem vários vídeos sobre ela a colocação também dessa ponteira de escape também tem no canal então estamos aqui, pessoal para mostrar a vocês essa aquisição aqui, né esse projetinho aqui de botar esse carrinho para rodar e sempre mostrando aqui as redes que mais chamada carinhosa com o andamento com o Ismafette então vai ter vários vídeos e no decorrer dos vídeos também vai ter vídeo de passeio de viagens e tudo mais com ela e agora com essa nova aquisição que é a GoPro Hero 9 nós estamos aqui com a munição melhor para fazer alguns vídeos especiais para vocês beleza galera? tamo junto mais aqui no próximo vídeo mostro acompanhando vocês como é que vai o andamento desse projeto aqui beleza? beleza?